Boa tarde, bem-vindos à disciplina de introdução à linguística. Eu sou a professora Letícia da Cunha, sou mestre em linguística e doutora em linguística também. Esse é meu primeiro semestre aqui na Católica, Universidade Católica, e desejo um bom semestre a todos vocês. Apresentando o conteúdo um pouco da nossa disciplina, eu fiz algumas observações aqui no plano de ensino, que já está disponível para vocês na plataforma. O que está em vermelho é porque foi alterado. Então, aqui o e-mail também disponibilizado, estava um e-mail pessoal e eu alterei para o e-mail institucional. Então, caso vocês queiram entrar em contato via e-mail, por favor, utilizem esse e-mail. Então, na nossa disciplina, ela é uma disciplina introdutória, pré-requisito, para praticamente todos os estudos de linguística e de ensino de língua no curso de letras. E o objetivo dela, voltando aqui, se vocês acompanharem comigo a emenda do curso, a contribuição principalmente da disciplina, né, é propiciar o domínio de conceitos e discussões fundamentais sobre a ciência da linguagem, a linguística. Conhecer as principais abordagens teórico-metodológicas, né, para que vocês possam ter uma maior consciência linguística e aplicá-la não só ao longo do curso de letras, mas na sua carreira profissional. Os nossos principais objetivos ou competências e habilidades, como eu disse, são conhecer e compreender as principais noções teóricas da área, né, analisar os fatos linguísticos e analisar os dados linguísticos também. Identificar e sistematizar essas noções teóricas, principalmente aquelas postuladas por Saussure, que é o pai da linguística, como nós vamos discutir nas próximas unidades. Compreender as principais noções teóricas, tanto da linguística Saussureana, quanto seus desdobramentos na chamada linguística pós-Saussureana. Aplicar esses conhecimentos teóricos e também de outras tendências, não só a Saussureana, as outras vertentes teóricas, como gerativismo, sociolinguística e pragmática, principalmente. Não só elas, mas outras também. E, principalmente, desenvolver uma visão crítica em relação às diferentes perspectivas teóricas adotadas nessas investigações linguísticas, bem como compreender as suas aplicações para o ensino de línguas. Então, nós vamos perceber que a linguística é trabalhada por vertentes teóricas. Então, é o mesmo objeto de estudo, que é a língua, mais a ciência constrói o objeto de estudo. O objeto de estudo não é anterior à ciência, mas sim o contrário. Então, nós podemos fazer, inclusive, uma analogia com os óculos. Quando você utiliza uma determinada vertente teórica, por exemplo, gerativismo, você vai lá, coloca aqueles óculos e enxerga aquele objeto de uma determinada maneira, no caso, a língua. A sociolinguística, da mesma forma. É o mesmo objeto teórico, mas a visão, o ponto de vista é diferenciado. Então, é isso que nós também vamos contemplar na disciplina. Os conteúdos estão descritos aí como aulas para seguir fielmente como está lá na plataforma, que basicamente são as unidades de ensino, os tópicos principais. Então, temos aí, inicialmente, o conceito de linguística, depois a língua como fato sociolinguístico e a diversidade da língua, das línguas. Os princípios linguísticos básicos, as variações linguísticas e os níveis de linguagem, passando para o conteúdo 4, concepções de linguagem, de gramática e de ensino. Aula 5, o ensino de gramática, depois a adequação descritiva e explicativa da gramática tradicional. E, finalizando, o ensino de português na escola atual, analisando alguns fenômenos linguísticos e alguns fenômenos de mudança e algumas propostas de atividade de leitura, produção textual e gramática, como articular esses três componentes na sala de aula. Queria me deter um pouco mais aqui com vocês sobre aqui o quadro de avaliação, porque esse é um ponto que tem que ficar muito claro agora nesse primeiro encontro, para que nós não tenhamos problemas futuros. Então, primeiramente, como vocês sabem, aqui a modalidade à distância, 60% do valor da disciplina é atribuído para a prova presencial no formato ENAD, né? Isso significa o quê? Que é aquela questão, as questões são contextualizadas, de múltipla escolha, sempre problematizando, né? A parte teórica. Então, é até uma dica, se vocês quiserem buscar provas do ENAD anteriores e treinar, isso pode ajudar bastante vocês, o desempenho de vocês na prova presencial. E aí, os 40% restantes são distribuídos na nossa plataforma aqui durante o módulo. Então, 20% é a participação dos fóruns e mais 20% nas atividades supervisionadas. Então, vamos em cada um para a gente entender bem como que vai funcionar. Então, os fóruns serão dois fóruns na nossa disciplina. O primeiro fórum vale do 10, o segundo também 10. Eu discriminei aqui alguns pontos importantes aqui para a participação de vocês nos fóruns, tá? Então, caso vocês não tenham lido, Os fóruns de apresentação, que é o que está ativo atualmente, onde vocês se apresentam, falam das suas expectativas, eles não são avaliativos, eles não valem ponto, mas eles são importantes para a gente poder estabelecer uma interação, né? Os fóruns avaliativos são somente esses dois fóruns. Quais são os critérios de avaliação? É só participar, escrever qualquer coisa? Não, existem critérios já pré-estabelecidos. Então, nós temos aqui critério 1, que é a assiduidade, né? Essa assiduidade, eu estou colocando aqui como no mínimo duas intervenções em momentos diferentes. Então, você responde a pergunta ou a reflexão proposta no fórum e depois, pelo menos mais uma vez, você comenta algum comentário, dá uma resposta, algum comentário de um outro colega ou mesmo alguma intervenção da professora, enfim. Se manter ativo no fórum, né? Não é só responder, participar uma vez e não acompanhar como está sendo essa discussão. É interessante, então, ter mais de uma intervenção, no mínimo uma, no mínimo duas, perdão. O segundo critério é a coerência com o tema proposto. Então, é aquele famoso não fugir do tema. Então, faça suas intervenções que sejam relacionadas com o conteúdo. Então, leia os conteúdos lá da plataforma para você responder dentro do que está sendo perguntado. Claro que você pode ir além e sugerir outros caminhos, mas sempre com uma conexão direta com o tema principal. Depois, o fomento à discussão está diretamente relacionado ao critério 1, que é a assiduidade, que no sentido que as intervenções, elas devem agregar valor, isto é, acrescentar discussão com temáticas que contribuem para o processo de aprendizagem de cada um e provocar reflexões nos demais participantes a partir de novas indagações, concordâncias ou discordâncias aos comentários do colega. Então, assim, a proposta do fórum é construir um conhecimento coletivo. Não é necessário ter vergonha de postar alguma dúvida ou de colocar determinada opinião. É sempre, a gente tem que encarar o fórum sempre com essa mentalidade aberta, claro, dentro do que é proposto, mas sempre propondo novas indagações. Então, é interessante, antes de você postar, você dê uma olhada no que os seus colegas já comentaram, enfim, porque para que as respostas não fiquem muito repetitivas e que você consiga agregar um valor, agregar alguma ideia, algum comentário que ainda não foi mencionado. Então, isso é muito valioso, certo? A fundamentação, então você tem que demonstrar uma evidência ou uma justificativa com base no material e na bibliografia de cada unidade. Então, é interessante que a sua proposta não se baseie somente na sua opinião, mas que faça que você consiga articular as suas reflexões justificadamente com a bibliografia apresentada, certo? Isso é muito importante. E, claro, como nós estamos no curso de letras, também elementos textuais, então, concisão, a coerência, a objetividade, estrutura lógica do comentário, além, claro, da correção gramatical. A correção gramatical, vou voltar nesse ponto mais à frente, vou comentá-lo de uma forma mais detalhada. Mas, basicamente, isso. Então, não se esqueça, nós estamos em um ambiente formal de aprendizagem, os comentários devem ser bem estruturados, não é um comentário feito no Twitter, não é um comentário feito via aplicativo de celular, é um comentário feito no ambiente de aprendizagem. Então, ele tem que ter uma estrutura lógica, uma boa argumentação, uma boa redação. Leia o que você está escrevendo. Aqui um aviso para vocês sobre os prazos, né? Postagens posteriores à data serão desconsideradas, então, por favor, fiquem atentos aos prazos. Havendo algum problema, entrem em contato com alguma antecedência para verificar a possibilidade de prorrogação do fórum, alguma coisa assim, mas é importante que vocês sinalizem com a máxima antecedência possível, tá bom? E aqui também mais uma observação de que não há recuperação para os fóruns. Então, assim, deixei de participar do fórum. Então, a professora vai ofertar uma outra atividade, um recurso substitutivo para eu recuperar a nota do fórum. Não. O fórum, ele é interessante para fomentar a discussão. Então, se você não participa, você não cumpre o objetivo do fórum, tá? A recuperação, ela é no final, como eu também vou desenvolver aqui, mas ela acontece de forma generalizada. Então, depois que você fez todas as atividades, caso você não tenha obtido a média de sete pontos, aí você faz uma recuperação, uma prova, ok? Para o conteúdo completo e não para os fóruns ou para alguma atividade em específico. Tudo bem sobre os fóruns? Alguma dúvida? Então, indo para as atividades supervisionadas que correspondem aos outros 20 pontos, né? Na nossa disciplina de introdução à linguística, eu distribuí da seguinte maneira, tá? Vão ser três atividades supervisionadas, tá bom? A primeira atividade, ela é individual, que na verdade, tem até um asterisco aqui para sinalizar a vocês, que é o somatório dos exercícios. Vocês vão ver que no... Vocês já devem ter começado a ler o conteúdo da disciplina. Então, ali no conteúdo, sempre depois dos textos, há várias sugestões de exercícios de múltipla escolha que recapitulam a compreensão de vocês dos temas. Então, é interessante vocês fazerem isso para fixar o conteúdo e aí como uma maneira de incentivo para vocês, tá? Aqueles que cumprirem todas essas atividades e tiverem um bom rendimento, certo? O próprio sistema, o próprio Moodle corrige isso. Então, será atribuído o valor de quatro pontos. As atividades dois e três são da seguinte forma. A dois será em dupla, tá? Valendo oito pontos. E a três em grupo de até cinco estudantes. Oportunamente, dentro da data prevista, se eu não me engano, até dia 29 de agosto, vou postar lá na plataforma para vocês um espaço de orientação dessas atividades, certo? Então, lá vai ter exatamente a descrição, o roteiro do que se trata a atividade supervisionada 2 e também como fazer a atividade supervisionada 3, da mesma maneira, tá? Então, até o dia 29 isso vai estar disponível para vocês e aí, havendo dúvida, vocês podem me contactar a qualquer hora via fórum de dúvidas, ok? Recuperação. Então, como falei, se vocês não alcançarem essa média da instituição, que é de sete pontos, né? Vocês devem agendar essa avaliação de recuperação, que é o conteúdo completo da disciplina, né? Que vai entrar em substituição à menor nota obtida, certo? Passando para a bibliografia, alguma dúvida em relação aos critérios de avaliação? Passando à bibliografia, temos aqui uma bibliografia bem básica mesmo, Fiorin, Martelota, Socie. Eu indico aqueles que tiverem acesso à biblioteca ou mesmo puderem comprar, esse livro não sai de edição, é o curso de linguística geral, é onde tudo começou, é a nossa bíblia, né? Do Socie. Então, muitas ideias que foram lançadas pelo Socie, na verdade, não sei se vocês já chegaram nessa leitura, mas não foi nem ele que escreveu o texto, o texto é póstumo, foram os alunos dele que fizeram essa compilação e criaram o livro, publicaram o curso de linguística geral, inclusive. Então, assim, algumas ideias, de certa forma, estão um pouco ultrapassadas ou foram reformuladas, mas, basicamente, sempre que se propõe algo novo, sempre o referencial é o curso de linguística geral. Então, é uma bibliografia obrigatória. Aqui, o Manual de Linguística do Martelota, que é organizado lá pelo pessoal da UFR, acho que é da Federal Fluminense. É um manual, então, tem capítulos por áreas, por temas, é muito didático, como o próprio nome diz, é um manual. Então, por ser uma disciplina muito teórica, os manuais, eles nos ajudam bastante, eu indico esse manual. Como bibliografia complementar, temos aqui também excelentes sugestões, eu indico, como já indiquei, inclusive, em um dos fóruns aí, o que é linguística da Orlandi, é antigo, mas ainda atual, ela discute isso de uma forma muito clara, é uma leitura muito fácil também. Então, se você tiver dúvidas, eu indico que você faça essa leitura paralelamente aos módulos, tá bom? O do Lions também é um manual, mas ele é construído em uma linguagem mais densa e traz as questões e as temáticas já numa abordagem um pouco mais aprofundada. Então, mesmo para aqueles que já encerraram o curso de letras, ele pode ser uma leitura um pouco mais difícil, um pouco mais cansativa, mas é uma leitura que vale a pena. O Lions, eu sei que ele está disponível na biblioteca da OCB virtual, então, se vocês entrarem no site, vocês conseguem baixar e vale a pena vocês fazerem essa leitura, nem que seja ao longo dos anos de curso, tá bom? Enquanto a Orlandi você lê no final de semana e fica feliz. Acervo digital. Então, aqui algumas dicas valiosas para vocês. Nós temos esse dicionário do Portal da Língua Portuguesa de termos linguísticos. Então, às vezes, como a disciplina é muito teórica e tem muito jargão técnico, às vezes a leitura, ela empaca, né? Por conta de um ou outro termo, uma outra palavra e nessas horas esse dicionário ou outros, tem o do de Boá também, mas que não está digitalizado, então, são muito úteis nesses momentos, né? O dicionário Caldas Aulete, então, nós que somos professores de língua, temos que ter o hábito de consultar o dicionário, seja para verificar a ortografia de uma palavra, verificar uma classificação gramatical, um sinônimo, um uso, às vezes também uma questão até de separação silábica, estrutural, enfim, o dicionário Caldas Aulete, muito tradicional e já tem uma versão impressa, é digital, então, é algo que você pode colocar aí no seu computador, favoritar e usá-lo sempre que necessário com a maior facilidade. E, por fim, também temos que ter, obrigatoriamente, uma gramática do coração. A minha é do Celso Cunha. Então, tem a versão impressa, né? Do Celso Cunha, Lindley e Cunha, mas essa versão também pela Aulete, né? Digitalizada, ela também atende ali às nossas expectativas. Quando você tiver alguma dúvida pontual, é mais fácil consultar pela internet do que ir no livro, né? Nem sempre ele está à mão. Tudo bem até o momento? Gente, eu vou comentar aqui um pouquinho... Quanto tempo que eu tenho? Então, vou me dedicar um pouquinho mais a essas observações, apesar do título, né? Observações, são da maior importância, né? O que faz a diferença para a gente ter uma boa aprendizagem, um bom rendimento, são os detalhes. Então, eu quero que vocês se detenham aqui comigo para alguns aspectos importantes que eu destaquei. Então, primeiramente, né? A questão da rotina de estudos, como vocês podem ver aí no tópico A. Vocês montarem para vocês... Nós temos essa flexibilidade do ensino à distância, mas é importante que vocês mesmos se conheçam e façam um cronograma de estudo para vocês, para não deixar as disciplinas se acumular todas, né? Para o fim do módulo. Ali no tópico C, também, apesar de... Pode parecer óbvio, mas é muito importante. Leia todo o conteúdo das aulas. Nós não temos sempre esse contato direto. E quando tivermos esse contato, ele vai ser a partir dessas leituras. Então, é muito importante que vocês já tenham essa leitura para que a gente possa aprofundar nos tópicos, já tirar dúvidas, certo? Então, essa leitura, ela é obrigatória. E não só os conteúdos, mas as sugestões de hiperlinks que estão disponíveis lá. Muitas vezes vocês vão perceber que nos conteúdos tem leia o texto de fulano de tal, acesse o vídeo. Então, todas essas sugestões, elas são para complementar o material, complementar os seus estudos. Não deixe de fazer. Isso é muito importante. Você vai crescer muito se você seguir esse caminho, tá? No tópico D, sobre as dúvidas. Então, não tenha vergonha de postar as suas dúvidas. Consulte o fórum. Mas, antes de postar as dúvidas, verifique também lá no fórum se a sua dúvida já não foi respondida. Então, dá uma olhadinha. Vale a pena ver o que os colegas já postaram, o que eu já postei. Pode ser uma dúvida que já tenha sido sanada, né? Ou a solução já pode estar ali disponível. Então, a gente ganha tempo com isso. Eu deixei também lá no fórum de dúvidas o contato do suporte do Moodle. Então, eu peço para vocês que, havendo alguma dificuldade quanto ao seu acesso ou até mesmo nos conteúdos do módulo, que vocês reportem primeiramente ao suporte, além de me reportar também, claro, mas, havendo essa percepção, informem primeiramente ao suporte para que a gente ganhe tempo e consiga solucionar o mais breve possível. Tudo bem? Depois, ali no tópico é faça as atividades propostas no final de cada aula. Então, no final das aulas, você tem o para-refletir, ou na prática, os exercícios. Então, eles estão ali por um motivo. Inclusive, tanto é que, como vocês devem se lembrar, uma das atividades supervisionadas é o somatório desses exercícios que vocês vão realizar. Então, não deixem de fazer. Havendo algum problema, gente, lá no tópico F, certo? De... Em relação ao cumprimento dos prazos, alguma dúvida de entendimento da disciplina, enfim, seja o que for necessário, entre em contato sempre, tá? Não esperem até o final da disciplina, porque aí o fórum vai fechar e é possível que não dê tempo da gente conseguir sanar essa dificuldade. Então, tive algum problema, já reporte para a gente buscar uma solução juntos, tá? Então, como eu falei aqui no tópico G, revise tudo o que postar. Isso é muito importante, porque eu já passei por algumas experiências, até mesmo na pós-graduação, em que, por ser um ambiente virtual, estamos na internet, as pessoas esquecem que elas estão sendo avaliadas. e não só em relação ao conteúdo do que elas dizem, mas também a forma, né? A forma, no nosso caso, principalmente, profissionais de língua, é muito cobrada. Então, observem a pontuação, observem a ortografia, a acentuação, além de outros aspectos da correção gramatical. E, inclusive, aquelas dicas do acervo digital, né? O Caldas Aulete, a gramática do Celso Cunha, elas estão lá para isso. Então, leia, releia, certo? Faça as consultas necessárias antes de postar. E, por fim, respeite o limite de extensão que foi estabelecido para cada um dos fóruns ou atividades. Geralmente, eu coloco um limite lá em palavras, né? Porque a plataforma, ela tem esse recurso de contar palavras. Então, façam esse exercício, dependendo do gênero textual e da atividade, é demandado que a gente tenha uma postura mais sucinta. Em outros, é melhor que a, que seja uma escrita mais delongada. Então, façam esse exercício, né? não só de síntese, como de análise também. Algumas dicas aqui para todos os fóruns, tá, gente? As mensagens, elas têm que ser sempre da sua autoria, né? Lembre-se que a questão do plágio, a questão de copiar respostas da internet ou de outros meios sem citação, ela é um grande problema no meio acadêmico, né? E tá previsto aqui na nossa instituição também. Então, se isso acontecer, você não vai ser avaliado. Na letra B, digite as respostas no espaço do fórum. Às vezes, a pessoa gosta de, o estudante gosta de digitar a resposta no Word e anexar o arquivo. se você tem esse hábito, você pode fazer isso no Word, mas depois você copia e cola no fórum, tá bom? Você pode indicar alguns textos, claro, né? Então, assim, você não pode copiar textos de outra autoria, mas você pode citar pequenos trechos, né? Desde que não sejam muito longos, claro, fazendo a devida citação conforme as normas da BNT, enfim. Leia as intervenções dos colegas para não ser algo repetitivo demais e para que você possa sempre contribuir, certo? Esse é um critério de avaliação e não tenha medo de participar, tudo bem? Agora, a gente vai discutir um pouquinho aqui do cronograma para a gente finalizar. Então, hoje nós estamos com essa nossa primeira, nosso primeiro contato da aula online. Não sei se vocês viram, eu já postei o fórum avaliativo 1, então, já tem lá a pergunta motivadora do fórum para vocês participarem e discutirem. Esse primeiro fórum, valendo 10 pontos, ele se encerra até 9 de setembro, então, ele fica disponível até essa data, certo? No dia 25, existe um encontro de abertura do módulo, aí é um encontro geral, né, da EAD para vocês, estudantes também. até o dia 29, será aberto, serão abertos os fóruns de acompanhamento e orientação daquelas atividades supervisionadas, que eu já falei, né, serão três, então, vai ser aberto um fórum para cada uma dessas atividades, explicando em que consiste a atividade, como fazer, então, uma uma observação importante em relação às atividades supervisionadas, que eu acho que eu inclusive pulei aqui, vou voltar para a gente comentar, está em vermelhinho aqui, é que vocês têm que encaminhar essas atividades supervisionadas com essa antecedência mínima de uma semana à expiração do prazo, tá? Então, se o prazo é o último dia de aula, você não pode entregar a atividade supervisionada no último dia de aula, porque aí ela não vai ser supervisionada, você vai receber apenas a nota final, então, o intuito é que vocês vão fazendo essas atividades conforme a demanda de vocês, a disponibilidade, conforme forem lendo os conteúdos e vão mandando para mim lá no local especificado na plataforma, para que eu possa ir lendo e fazendo os feedbacks, dando os feedbacks a vocês e dizendo que é possível melhorar, sugerindo alguma leitura, alguma modificação, para que no final a versão entregue seja a melhor possível. Esse é o intuito. Então, se você não faz isso, né, obviamente o seu rendimento vai ser prejudicado. Então, vamos lá, voltando aqui para o cronograma. Então, até o dia 29, vou postar essas orientações aí para essas atividades, tudo bem? No dia, eu coloquei aqui, eu tinha previsto para o dia 3, mas eu vou alterar essa data com vocês, já posto novamente essa data na plataforma para vocês, mas vai ser no dia 30 de agosto, tá? Às 14h30, a nossa segunda aula. Então, até lá, vou fazer um apanhado geral do início até mais ou menos a metade do curso, incluindo algumas discussões que forem sendo apresentadas no fórum, tá bom? Então, leiam o conteúdo, façam já algumas observações e aí na aula a gente é capaz de discutir, aprofundar, voltar a algum tópico que não ficou claro, tudo bem? Então, essa data aqui, gente, eu peço para vocês terem um cuidado que eu vou alterar, tá bom? Essa que está em vermelho. depois, encerrou o módulo 1, desculpa, o fórum 1, avaliativo 1, no dia 9, no dia 10, abre-se o segundo fórum avaliativo, tá? E vai ficar disponível até 3 de outubro, tudo bem? No dia 14 do 9, certo? Essa data está confirmada, nós vamos ter a última aula onde nós vamos ver o restante do conteúdo e fazer um apanhado geral para a prova. É importante lembrar que as aulas, elas são de discussão, serão de discussão, essas duas próximas aulas de discussão e de revisão, né? Então, não confie, não deixe, não aposte todas as suas, não coloque todas as suas apostas somente na aula, né? vou fazer as atividades só depois que assistir a aula. Não, porque é capaz que você fique perdido. O interessante é que você consiga participar da aula, né? Só a aula por si não vai garantir o seu pleno entendimento da disciplina. A leitura do conteúdo, assistir aos vídeos, buscar outras fontes e discutir, participar dos fóruns, realizar as atividades, é que vão garantir o seu bom desempenho, tá? A aula, ela, nesse caso, se torna até secundária. Então, nós temos aquele, aquele período também que vocês vão agendar a prova presencial, né? Esse período para todas as disciplinas permanece o mesmo. No dia 30, eu marquei a entrega das atividades supervisionadas para a gente ter um tempinho aí até a finalização do módulo. Nesse período de 4 a 8 de outubro é quando vocês vão marcar e fazer a recuperação. Aqueles que viram já aqui a nota, né? os 40% não foi suficiente, já podem marcar essa recuperação. No dia 11, nós encerramos o módulo. Então, na verdade, é importante que, havendo algum problema, algum questionamento de nota, seja antes do dia 11, seja nesse período aqui da recuperação. Porque, principalmente, se for alguma atividade que ficou sem, não deu tempo de você fazer, enfim, e você precisa fazer a recuperação, é nesse período, né? Se você perder e for querer recuperar no dia 9, por exemplo, já não é possível. Então, essa data limite aqui, na verdade, o dia 8 é a data fatídica, né? E no dia 16, vocês recebem as notas de vocês. Tudo bem? Então, gente, não havendo dúvidas, eu espero que vocês tenham gostado dessa visão macro da disciplina. Leiam novamente, sempre que quiserem o plano de ensino, está disponível para vocês. Aqueles que não participaram ainda do Fórum de Boas-Vindas, convido vocês a participarem. Havendo dúvidas sobre o plano, sobre a dinâmica do curso, estou disponível sempre, podem me contactar, espero que tenhamos um excelente módulo. E até mais. tchau. 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 Tchau.